Este é o mapa utilizado para fazer o trajeto, você pode também abrir ele direto do seu celular clicando lá na descrição do vídeo, vai abrir o mapa com o trajeto, tem um link ali para você estar clicando, basta olhar na descrição do vídeo. Fala galera, é o Douglas novamente e agora eu vou mostrar para vocês Nereu, então vai lá pessoal, dá um like, faça sua inscrição se você quer saber um pouco mais, conhecer o lugar, eu vou estar entrando dentro do bairro de Nereu, eu estou agora na rotatória do meio para acessar o bairro, eu vou entrar na próxima, aquela que tem um house garden que eu já falei ali no outro vídeo, eu já estou chegando lá, é coisa de alguns segundos. Bom pessoal, dá um like no vídeo, isso é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal, se tem alguma dúvida pode perguntar, aproveita, deixa sua pergunta aí que eu vou estar respondendo assim que possível, e já estamos chegando ali na entrada de Nereu, e eu vou falando mais ou menos ali conforme eu conheço. Deixa eu dar a seta três dias antes aqui, porque eu tenho um carro colado no meio aqui, e o meu carro tem seta vermelha, a maioria não percebe isso. Esse aqui é o house garden, a entrada aqui no lado direito que saiu o carro aqui, residencial do house garden. Tem uma fábrica de bloco aqui, então quando você olhar aí para alugar algum imóvel, antes de vir para cá por imobiliária, ou direto com o proprietário e tiver escrito house garden, você já sabe, aqui Nereu o local, e já vai ter noção de onde que é exatamente. Aqui estamos passando lá de uma fábrica de borrachas, ela está toda fechada, acredito que ainda o pessoal não voltou de férias, pode ser que tenha andado férias pessoal, ou talvez não seja o horário de funcionamento. Mas normalmente quando eu passo aqui está cheio de carro, o pessoal está trabalhando, hoje é uma exceção. Lembrando que tem mais um acesso aqui para Nereu, que seria, ali tem uma placa par ali na frente, e vai para a direita. Passa na frente do depósito do Brighton, eu cheguei a falar do Brighton num vídeo aí, e passa na frente do depósito dele, e sai lá no arroa lateral, na descida. Um pouco antes da faculdade estácio. Agora vamos seguir aqui para a esquerda. Vocês já vão poder estar vendo ali, bem na curva ali, o residencial Stermenel, se eu não me falha a memória, é esse o nome, Stermenel, o nome do residencial. Vamos devagar, porque as pessoas aqui acham que é dono da rua, né, todo lugar tem. Bom, vamos continuar aqui na mão, aqui não vamos entrar, mas aquela rua passa lá no centro de Nereu, depois eu vou passar por perto dela, mas não por ela. Aqui é o Esquinão Lanches, passamos por ele, né. Logo mais à frente, temos o Gadot, material de construção. Gente, acredite, hein, o preço aqui dele é bom, hein, não fica devendo nada para as lojas do centro, muitas vezes está mais barato. E sem pedir nem nada, eles sempre dão desconto na hora que você vai comprar com eles, então se você ver o preço ainda, na hora de pagar, ainda consegue um descontinho. Posto o Shell da rede MIMI, MIMI que fez a fusão com a outra empresa, nem sei o nome da empresa, mas fez uma fusão. Não sei se vai haver troca de bandeira, como é que vai ser. E aqui é a escola, tem um semáforo do lado aí, o lado esquerdo tem uma escola. Essa rua que entra agora, aqui no caso do semáforo, se fosse acessar ela, para a direita, ia lá para o lado de Três Rios, ou Santo Antônio, para aqueles lados, dá acesso para outra localidade. Aqui em Nereu também tem uma lotérica, tem um campinho aqui do lado esquerdo, tem um campo para jogar bola. Tem um mercado aqui também no centro, tem uma lotérica. Lembrando que aqui é a rua principal, não estou circulando nas ruas laterais não, tem bastante ruazinha. Se fosse ficar fazendo isso, ia anoitecer eu andando nas ruas. Aqui tem uma igreja, deixa eu parar aqui, depois vou tentar parar aqui na frente para tirar uma foto dessa igreja. É muito bonita a igreja. Depois eu passo por ela novamente, eu vou filmar a frente da igreja para mostrar para vocês. É isso aí, Nereu, a principal de Nereu é aqui, que é por onde o ônibus passa, quando vai fazer linha. Ele passa por essa rua aqui que eu estou fazendo aqui, e uma outra rua que ele passa do lado do cemitério também. Vamos pegar agora a esquerda. Olha gente, vou aproveitar e vou parar que eu vou em uma padaria que tem aqui perto. Gente, que pão vendendo a padaria, muito bom o pão dali. Vou falar para você, tem poucos pão aí que é bom como a padaria daqui de Nereu. Olha, vindo o ônibus. Se for reto, sai lá no Dante Menel. As casinhas aqui são todas bonitinhas, muito bonitinhas as casas aqui. Mais um mercado de açougue aqui. Posto de saúde, né, aqui do lado. Foi aqui que eu descobri que tinha um monte de injeção para tomar, hein. Olha, estou chegando na padaria ali, já tem carro na padaria. Aquela padaria ali é movimentadinha porque o pão dali é top. Vamos comprar pão agora, pessoal. Já, já continuamos. Bom, pessoal, continuando. A filmagem aqui, vamos ali na igreja. Eu vou tentar parar perto ali para mostrar a igreja para vocês. Eu vou filmar ela do celular e vou integrar no vídeo aí para você estar vendo a igreja. Cara, a igreja é muito bonita. Eu sou evangélico, mas eu vou te dizer, a igreja católica ali tem uma construção muito bonita. Logicamente, beleza não tem nada a ver com religião. Realmente é uma construção ali top. Deixa eu tentar achar um lugar ali para estacionar e eu vou filmar para vocês. O lugar vale ali a pena um minutinho para filmar ele. A igreja é muito top. Lembrando que é do celular, não tem a estabilização da câmera, que a câmera deixa tudo mais estabilizado e suave. Mas, ainda assim, essa é a igreja no centro de Nereu. E é grandinha a paróquia. Vamos voltar para o carro porque a gente precisa continuar a filmagem. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a volta agora e eu vou passar para a rua que eu fico devendo ali para vocês. Voltando ainda aqui pelo centro, novamente, de Nereu. Temos mais uma padaria. O que não falta aqui é mercado e padaria e padaria no mercado também. O pessoal aqui gosta de comer pão. Final da tarde, o que mais tem é a gente comprando salsicha para fazer pão com salsicha, um hot dog. É tradicional aqui na região pessoal, a gente passou por uma câmera de vigilância, como eu falei aí para vocês que acompanham o vídeo, Jaraguá tem muitas câmeras, é difícil. Eu acho que nem aqui, eu devo ter passado por um bocado de câmera que eu não notei aí, mas tem muita câmera na cidade para monitorar. É muito segura a cidade, então por isso que a criminalidade aqui é baixa, não tem chance. O cara apronta, a polícia acha. Bom, essa rua que a gente entrou, passamos de frente do colégio, certo? Mais à frente tem uma pequena rotatória. Essa pequena rotatória é a seguinte situação. Se entra nela para a direita, vamos passar na rua da padaria, aquela que eu entrei, passei na padaria ali. Se entra para a esquerda ali, para o lado que o carro entrou agora, vai para a padaria, o lado direito. Se entrar para a esquerda, vai sair lá na frente do Stermenel, que a gente passou logo no começo do vídeo. Agora vamos seguir reto. Seguindo reto, vamos sair diretamente ali na rotatória do meio de Nereu. Quando logo em seguida tinha começado o vídeo. Aqui mais à frente já tem um cemitério. E como eu disse, tem bastante ruazinha lateral, eu não vou estar filmando, mas tem bastante ruazinha lateral aí, com muita casa, muitos imóveis. Como todo o bairro, então não dá para ficar entrando rua por rua para filmar. Mas o local é muito bom, o cemitério aqui do bairro. Tem bastante casa, tem uma rua lateral que entra, tem bastante casa em torno do cemitério. Aquela rua que tinha ali antes do cemitério à direita, se entrar nela, a saída dela é aqui, a primeira saída dela. E tem uma segunda saída aqui já do lado da rotatória. Aqui é outra saída dela. Lá na outra rotatória tem mais um acesso para entrar dentro de Nereu. Esse acesso que vai para dentro de Nereu, passa lá naquela rua. Se eu tivesse continuado reto para não ir na padaria, eu sairia nessa rotatória que a gente vai chegar agora. Estamos indo já para ela. Aqui tem mais uma pequena rotatória que é do Nereu. Residencial Ericka. É aqui nesse local. Do lado da Progemóveis, frente à Progemóveis, tem o Residencial Ericka. Já aqui é a rotatória que eu falei para vocês. Se entrar para a direita, vai voltar e vai pegar lá perto de onde eu entrei e vai para a padaria. Vai reto, vai sair lá dentro de Nereu e de volta. Naquela rua que eu entrei e depois dei o balão para poder ir na padaria. Agora aqui entrando para a esquerda, a gente chega no Residencial Dante Menel, que eu já mostrei em um outro vídeo anteriormente. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Nereu não é muito grande. É em tamanho, mas tem bastante residência lá, bastante casas. É um bairro muito bonito, muito legal de se morar. Tem tudo. Tem escola, tem academia. É um bairro completo. É um bairro muito show de morar lá. É isso aí pessoal. Dá um like no vídeo. Faça a inscrição no canal, que isso é muito importante. Ativa o sininho e se tiver dúvidas é só perguntar que eu respondo assim que possível. Valeu e até mais. Tchau.